Pronto, pronto, vai! Importante que o Berenja falou, nas regras do Pillow Fight, não vale aquela travesseirada de cima para baixo, nem de baixo para cima, é só na horizontal. Aí você pode girar, você pode bater. Vamos ver um negócio legal, a fala dos técnicos orientando. Sobe o som. Segura firme, cara. Boa, boa. Boa. Continua. 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 Bate e dá um passo atrás. Bate e dá um passo atrás. Boa. É engraçado, cara. Bate e dá um passo atrás. Aí, tem orientação. Bate e dá um passo atrás. Bate e dá um passo atrás. Boa, boa. Toda aquela parte técnica está envolvida na parada, né, Ivan? Exatamente, até... Not bad for Pillow Fight, say. Bate e dá um passo atrás. Bate e dá um passo atrás. Entrou a travesseirada da Marcia. Juiz falou, levanta aqui, não foi nada. Não abriu o contagem. Exatamente, não abriu o contagem, o juiz. Olha, as duas estão indo para cima. E oliva. O que é isso? É o Nick Diaz, irmãs, irmãs. O Nick Diaz, irmãs, irmãs. Obrigado.